Chora, chora coração, chora a felicidade Que partiu sem avisar, deixando o demônio da saudade em seu lugar Chora, chora coração, chora a felicidade Que partiu sem avisar, deixando o demônio da saudade em seu lugar Quanta tristeza a gente sofre, quando se perde o grande amor de nossa vida E a saudade vem de mansinho, fazendo o ninho em nossa alma a dolorida coração Quanta tristeza a gente sofre, quando se perde o grande amor de nossa vida E a saudade vem de mansinho, fazendo o ninho em nossa alma a dolorida coração Chora, chora coração, chora a felicidade Que partiu sem avisar, deixando o demônio da saudade em seu lugar Chora, chora coração, chora a felicidade Que partiu sem avisar, deixando o demônio da saudade em seu lugar Que partiu sem avisar, deixando o demônio da saudade em seu lugar Que partiu sem avisar, deixando o demônio da saudade em seu lugar